Os alunos do curso especial de formação de sargentos da Polícia Militar de Minas Gerais atuaram em diversos pontos aqui do centro de Poços de Caldas na noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar, foi realizado aqui na cidade uma operação presença com o objetivo de reforçar a segurança da população, além de coibir a prática de crimes no município. Cada aluno permaneceu em um ponto de destaque no entorno da Basílica, você vê aí imagem, Nossa Senhora da Saúde, na Praça Dom Pedro II também, tá aí a Praça dos Macacos, Fonte das Rosas e ainda segundo a Polícia Militar, no período, os alunos puderam vivenciar um pouco dos trabalhos realizados pelos oficiais e também exercer o comando de guarnição. Gente, o impressionante ontem eu tive que sair, mas um pouco mais tarde e eu fiquei impressionado de ver a quantidade de viaturas da Polícia Militar aqui no centro da cidade. Eu passava numa esquina, cruzava com uma viatura, passava no outro, é impressionante a quantidade de viaturas ontem aqui no centro da cidade, não tinha uma alma, não tinha uma alma penada na rua. No primeiro lugar que é pandemia, segundo porque tem um frio danado, mas tinha muita polícia ontem no centro aqui da cidade. que é um frio dano. Obrigado.